Aos 16 minutos, a zaga do Novinha falhou. Andinho, esperto no lance, fez 2 a 0 para o América. Santa Cruz e América fizeram o primeiro jogo da final da primeira divisão. No estádio, o comendador Agostinho tem 5 minutos. Andinho poderia ter marcado o gol do América. O atacante escapou pela direita, bateu o rasteiro. Bola para fora, para a sorte do Santa Cruz. Andinho, você fez 21 gols na competição, o artilheiro da equipe, e não deu para chegar em primeiro. Infelizmente a nossa equipe lutou, lutou até o final. O time deles foi superior que o nosso e saíram com o título. Infelizmente não consegui fazer os gols na final, mas tem todo mundo de parabéns pelo vice-campeonato. Eu perguntei ainda há pouco para o capitão do seu time, o Peru. O que faltou para o América? Faltou um pouco mais de garra, um pouco mais de vontade no segundo tempo. Porque a primeira vez que a gente tomou no segundo gol, a gente deu uma recuada, o time dormiu em campo. Aí tomamos o terceiro, aí não deu mais como correr atrás do resultado.